Tipo assim, tá ligado no parceiro, o nome é Esbona Agora eu vou aqui no meu som, você me acompanha Tipo assim, tá ligado no chacanhe Agora você quer gastar e ainda fala de irmã Ai parceiro, eu sou pepe, ninguém me acompanha O que eu gosto mesmo é de pular, pular na banana Nossa luta vacilão Tem que me agulhar, tem que me agulhar Tem que me agulhar, tem que me agulhar